Era véspera de Natal. Lia desceu para a sala de estar para dar uma olhada nos presentes. Ela encontrou uma carta do Papai Noel. Nela, ele dizia que, de forma geral, ela tinha sido uma boa menina durante aquele ano. Por isso, ganharia o presente que estava sonhando. Mas como ela teve seus momentos ruins também, teria que procurar o presente. Havia cinco embrulhos lá. Assim que ela abrisse um, os outros quatro desapareceriam. O presente dela. Tinha formato quadrado, tinha uma fita vermelha, não era pequeno. Qual presente a Lia deve abrir? É este aqui. Grande, quadrado e decorado com uma fita vermelha. A dona Cidália era proprietária de um prédio onde não era permitido ter animais de estimação. Nem peixes eram bem-vindos ali. Uma noite, ela ouviu o miado de um gato. O som estava vindo do andar de cima. No dia seguinte, ela inspecionou dois apartamentos. Em qual dos apartamentos o gato mora? Veja, os móveis e as cortinas deste apartamento têm arranhões. Deve haver um gato ali dentro. Agora observe estes dois homens. Um deles é tutor de um cachorro. Mas qual? Só pode ser este aqui. Veja, as roupas dele estão cobertas de pelos. A gata da Sandra tem cinco filhotes. Quatro deles são brancos e três têm manchas pretas. Se cada filhote é branco ou tem manchas pretas, quantos gatinhos são brancos com manchas pretas? Quatro mais três é igual a sete. Há apenas cinco filhotes. O que significa que os dois que estão sobrando é que têm as duas características. Eles são brancos com manchas pretas. É Natal e o Papai Noel está entrando nas casas com seu saco de presentes. Mas não é só o Noel que resolveu fazer uma visitinha para as pessoas. Observe estas duas chaminés. Onde está o verdadeiro Papai Noel? Veja só, este cara tem pernas enormes e uma pelagem verde saindo das botas. Ele só pode ser o Grinch. O Noel de verdade é este aqui. Nélio trabalha em uma boate e sua função é verificar as identidades das pessoas e não deixar ninguém suspeito entrar. Observe estes documentos e descubra quem não deve entrar na boate. Aqui está o primeiro documento. Ele parece ok. Pode deixá-lo entrar. E este cara aqui, você o deixaria entrar? Não o deixe entrar. Tem um erro de digitação na palavra data, o que é inaceitável em documentos oficiais. Ok, próximo. Observe esta mulher. Pode entrar ou não. Pode entrar ou não. A foto desta mulher é obviamente velha demais. Normalmente os documentos têm fotos recentes ou que ainda condizem com a aparência atual da pessoa. Esta foto deve ter uns 20 anos. É bastante suspeito. Ok, aqui está o próximo cliente. Qual é seu veredito? Ele parece ok pra mim. E esta mulher? Entra ou não? Ela aparece ok. Entrada permitida. Ok, mais uma. Entra ou não? Ano de nascimento, 1099. Muito suspeito. Não a deixe entrar. Não foi desta vez, mocinha. Daniela é a nova detetive da cidade e já tem um caso pra resolver. A noite, um shopping foi roubado. Todos os presentes preparados para o show de inverno foram levados. De manhã, os vídeos das câmeras de segurança foram analisados. Havia três principais suspeitos. Todos foram interrogados. Bernardo disse Não tenho nada a ver com isso. Voltei do trabalho ontem e fiquei assistindo futebol até dormir. Samuel disse Hoje à noite eu estava muito cansado. Fui dormir e você acabou de me acordar. E o Jota disse Eu estava estudando a noite toda para uma prova que eu teria à tarde. Quem a Daniela deve prender? Tanto o Samuel quanto o Jota parecem mesmo muito cansados. Mas só o Jota tem um motivo válido para não ter dormido. Outra coisa O Samuel chamou o dia anterior de hoje por engano. O que significa que ele provavelmente não dormiu naquela noite. Então não havia diferença clara para ele entre os dois dias. Um detetive estava a bordo de um avião quando um acidente aconteceu. Na classe executiva, alguém roubou um colar caro que estava no pescoço de uma moça. Era um voo de uma hora e a moça jurou que, quando tinha embarcado, estava usando colar. Havia três suspeitos principais, todos passageiros. Ronaldo disse Assim que foi permitido levantar dos assentos, fui ao banheiro para fazer uma ligação importante. Acabei de voltar. Gabriela disse Eu estava dormindo e ouvindo música. Não saí da poltrona em momento algum. Camila disse Vi o colar e o achei lindo. Mas por que o roubaria? Quem você acha que tem culpa no cartório? Só pode ser o Ronaldo. Ele está dentro do avião. Não é possível fazer ligações telefônicas lá dentro. Durante o feriado de inverno, a Elisa saiu para fazer um passeio em uma mata escura. Após andar um pouco, ela encontrou uma mansão antiga. Claro, ela entrou para ver o que tinha lá. Assim que ela pisou lá dentro, a porta se fechou atrás dela e foi trancada. Era uma casa mágica que tinha três saídas. Todas ofereciam algum perigo. Atrás da primeira porta, havia um lago enorme. Infelizmente, Elisa não sabia nadar. Atrás da segunda porta, havia uma sala onde grandes estalactites caíam do teto. Atrás da terceira porta, uma matilha de lobos famintos estava à espera da Elisa. Qual porta a mulher deve escolher para sair da casa sã e salva? Elisa deve escolher a primeira porta. Inverno, tem neve por toda a parte. O lago deve estar congelado, então ela não precisará nadar. Nicole participou de um jogo na TV no qual ganhou três presentes exclusivos. Uma carteira da Dolce & Gabbana, uma mochila da Dior e um Tesla. Mas havia um porém. Ela tinha que escolher seus próprios presentes, distinguindo cada um de suas réplicas. Ajude-a a escolher os produtos originais. Aqui estão duas carteiras da Dolce & Gabbana. Uma é a original e a outra é a réplica. Qual a Nicole deve escolher? Esta aqui. Ela tem o logotipo certo, então só pode ser a original. Agora há duas mochilas idênticas, mas só uma é a verdadeira Dior. Qual delas? Esta aqui, que tem o logotipo certo. E finalmente temos o Tesla. Vamos ver se você se lembra do logo deles. Sim, este é o logotipo certo. Parabéns! Gisele estava caminhando em uma floresta e ela não se perdeu desta vez. Mesmo assim, resolveu visitar sua velha amiga, a bruxa que vivia lá. Gisele tinha um enigma para ela, da aula de matemática. Se a feiticeira não conseguisse resolvê-lo, a Gisele levaria o gato preto dela. Então, aqui está uma sequência de números de nove a um. A bruxa deve acrescentar sinais de menos para que o resultado seja sete. Ajude a bruxa a resolver o enigma para ficar com o gato. A bruxa precisa de cinco sinais de subtração. Ela deve colocá-los assim. Boa tentativa, mas não foi desta vez, Gisele. Cássia ficou de castigo por duas semanas, pois tirou notas ruins. Mas seus amigos estavam dando uma festa, então ela resolveu ir escondida. De manhã, sua mãe voltou do trabalho no turno da noite e perguntou à filha o que ela havia feito na noite anterior. Claro, a Cássia disse que ficou estudando. Mesmo assim, a Cássia ganhou mais duas semanas de castigo. Por quê? A mãe dela inspecionou o quarto e deve ter percebido o glitter que está no cabelo da Cássia, o batom borrado e o vestido de festa secando na porta do guarda-roupa.